de Chapecó. Mais uma vez estamos aqui contabilizando prejuízos causados pelas chuvas. Agora nós vamos até Rio do Sul que está sofrendo a sexta enchente do ano. A cidade já tem mais de 120 ruas alagadas. O nosso PC está rodando pelas ruas da cidade na região do Vale. A imagem aérea que o pessoal de casa vai acompanhando agora mostra já pontos de alagamentos e também nesse momento focalizando no Rio Itajaí Açú. Vamos pra lá. PC, ao vivo, conta pra gente como é que está amanhecendo, como é que está sendo esta quarta-feira aí na região do Vale. Traz todos os detalhes pra gente. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Estamos em Blumenau, aqui na região da Vila Germânica, pra trazer sim agora as notícias das chuvas no Alto Vale, principalmente. E olha, pessoal, tá difícil virar essa página da história atual de Rio do Sul, cidade que enfrenta a sexta enchente do ano, sétimo evento climático do ano, sexta enchente e esta é a septuagésima terceira enchente da história de Rio do Sul. A gente tem imagens aí desta manhã da cidade com pontos de alagamento, sim, cerca de 120 pontos de alagamentos. E nesta manhã, cerca de 120 ruas alagadas também, como vocês destacaram, e são pelo menos cinco corredores importantes de serviço que estão interditados com interdições ou com alterações do trânsito, como, por exemplo, na rua Vanceslau Borini, ali na região da ponte do Ribeirão Chimbica, entre os bairros Cantagalo e Canoas, ali, neste ponto está interditado, não tem tráfego de veículos ali, não tem passagem por conta dos alagamentos. Na elevada do deputado de José Tomé, por exemplo, ali na alça da saída para o bairro Canoas, o trânsito ali está em pista dupla para a direção da BR-470. E ainda sobre o trânsito, eu quero chamar a atenção dos motoristas, porque em pelo menos oito pontos da cidade, semáforos não estão funcionando, apresentam algum tipo de defeito e o conceito está sendo providenciado ainda hoje, de acordo com a prefeitura, mas a orientação é para que o motorista tenha cuidado e tenha atenção redobrada. Serviços de saúde e de educação estão afetados no município, são pelo menos oito unidades de saúde e oito unidades de educação sem atendimento, com atendimento suspenso nesta quarta-feira. Agora pela manhã, a Defesa Civil de Rio do Sul reduziu a cota de inundação para nove metros. Vamos às boas notícias? Não choveu forte nas últimas horas e houve uma redução aí na cota de inundação para nove metros. A cota de atenção para dez metros também caiu ontem no final da tarde. O quadro era bem mais preocupante em Rio do Sul, com o risco de uma enchente para dez metros para o dia de hoje. Mas como não choveu o esperado durante a última madrugada, como os modelos não se confirmaram, a projeção foi atualizada nesta manhã. A previsão inicial indicava uma chuva em grande volume no período da noite desta madrugada, mas isso não se confirmou. no acumulado de segunda-feira até agora, choveu cerca de 83 milímetros em Rio do Sul, na maior cidade do Alto Vale. Mas em outras cidades vizinhas, em algumas cidades da bacia, que formam e integram o Rio Itajaí a Sul, o volume superou os 113 milímetros. Hoje, são 13 abrigos ativados, com locais abertos para receber as pessoas que não podem ficar em casa. 756 desabrigados, 241 famílias atingidas e que estão acolhidas nesses abrigos. E ontem à noite, o Rio Itajaí a Sul passou de oito metros do seu nível normal. Ontem à noite, no início desta madrugada, foi o ápice aí e agora ele vem baixando, viu? Já está com sete metros e 30 aproximadamente, ele vem baixando porque não choveu mais, as comportas das barragens de Itaió e de Tuporanga, cidades que estão acima de Rio do Sul, as comportas estão todas fechadas e por isso, essas duas barragens ajudaram em muito. Então, a situação hoje, ela é, digamos, um pouco mais tranquila para os riosulenses. E uma outra boa notícia, acabei de conversar com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio do Sul e eles nos disseram que não tem mais previsão de chuva forte para os próximos dias. Mas é isso, né? Então, o Rio do Sul enfrentando mais essa enchente, que chegou a quase nove metros na noite e madrugada de hoje, com mais de 120 ruas alagadas, 750 desabrigados, 3 mil desalojados, vários pontos ainda com alagamentos. Está difícil virar essa página, é o desequilíbrio do clima, é magistrado com desequilíbrio emocional e o vale do Itajaí sofrendo com esse desequilíbrio do clima. Quem aguenta? Quem suporta? Só entregando a Deus. Voltamos ao estúdio com você, Fernando.